Boa tarde, amados irmãos e irmãs de Conceição do Araguaia e de Roma que estou falando convosco para tentar trazer algumas notícias desse sínodo pelo qual nós rezamos há tanto tempo. E confesso que fiquei muito impressionado por ver a importância que vocês deram ao sínodo e à oração pelo sínodo e pela paz no sínodo. A primeira coisa que eu quero dizer é que vocês foram atendidos muito bem pelo Senhor Deus porque reina aqui uma paz muito grande. Somos mais ou menos na aula sinodal com o Papa, com alguns cardeais que lideram o sínodo somos mais ou menos 190. Não são todos bispos porque tem leigos e leigas e tem também padres e religiosas. Mas os bispos são provavelmente 150 de tudo isso. O que é que se faz? Primeiro se trabalha muito. Se trabalha muito porque pela manhã e pela tarde, nos três primeiros dias, o trabalho consistiu a escutar cada um dos padres sinodais que deviam tratar um tema em quatro minutos. Não mais, podia ser menos. Cada um escolhia um tema preferencial e para expor diante do Papa e de todos os presentes o que ele achava importante neste tema de novos caminhos para a igreja e para a ecologia. Eu vou já responder a tua pergunta. Tu queres saber de que eu falei, hein? Eu li uma carta dos nossos seminaristas de Palmas, não apenas dos nossos seis, dos 42 seminaristas do regional Norte 3, que me tinham comunicado uma carta muito forte sobre a preparação dos seminaristas para a castidade em vista de um celibato assumido para sempre. A carta era muito forte. Ela se queixava um pouco de que os seminaristas não eram preparados o suficiente, mas o quanto eles querem ser padres verdadeiros, padres castos e padres santos, e pedindo que a igreja os ajude mais para esta preparação ao celibato consagrado. A carta gerou um grande silêncio na sala, mas foi muito bom. Depois tive conversa com muitos bispos e cardeais que agradeceram e já comuniquei aos seminaristas. Depois, os temas são muito amplos, porque vai da pastoral, da juventude, dos casais, até aos indígenas, que são o objetivo principal deste sínodo, e toda a questão da ecologia e toda a questão social da Amazônia, tão sofrida em todos os países em que são representados pelos bispos. Confesso que para mim é uma abertura de uma janela que dá uma visão da Amazônia infinitamente mais ampla do que eu posso ter, porque pela CNBB conheço bem, acho, a Amazônia brasileira. mas descobrir a situação de muitas dioceses, 4, 5, 10 vezes maiores do que a nossa diocese, com muito menos gente do que nós, os nossos 400 mil habitantes, muito menos, porque espalhados na mata realmente, na floresta amazônica, e que contam como acontece a pastoral e especialmente como muitas comunidades não têm a missa mais de uma, duas ou três vezes por ano. Nós temos algumas, assim, três vezes por ano, duas vezes por ano. Mas lá é muito comum. A gente escutou religiosas dando testemunhas impressionantes da vida que elas levam, assim, até essa era da diocese de Santarém. Bom, então a gente descobre todas as feridas, mas conhecemos um pouco os problemas da mineração, os problemas da água, os problemas da poluição, os problemas da corrupção. Mas quando a gente toma consciência da superfície da Amazônia e de tudo o que isso representa, confessou que é enorme. Três dias foi para escutar estas palestraszinhas de quatro minutos cada um, com uma iniciativa muito boa do Papa Francisco, depois de quatro intervenções, tem quatro minutos de silêncio para a gente interiorizar tudo o que foi falado. E para rezar e escutar o que o Espírito Santo nos fala sobre estas situações descritas, assim. Depois tivemos três dias de grupos menores. Chamamos isso de grupos de trabalho. Aí são apenas 20 pessoas que trabalham os temas do documento de trabalho. Então, os temas são mais ou menos os mesmos, mas é muito mais condensado. E não se esqueça que cada um dos palestrantes no plenário só falou de um tema. Enquanto aí, era preciso tratar bem 20 temas, e com muito mais abundância do que quatro minutos. Então, isso também foi interessante e foi muito mais aprofundado. Os temas são os mesmos, seja sociais, seja eclesiais, seja de educação, seja de família, mas cada um tem que falar muito mais a partir da sua experiência e do que propõe. Amanhã, hoje, é festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu quero desejar a todos uma feliz festa da Nossa Mãe no Céu. Amanhã será a canonização de Irmã Dulce da Bahia, que para mim é Irmã Dulce dos Salagados de Salvador, porque ela viveu no meu bairro, só que cheguei seis meses depois da Páscoa de Irmã Dulce. A partir de segunda, vamos continuar de novo o plenário, e de novo três dias de grupinhos. Uma coisa muito impressionante é que cada vez que estamos em plenário, e às vezes, no início, durou três dias, o Papa ficou em tempo integral conosco, escutando, anotando, batendo palmas quando ele gostava, não vi momentos em que ele não bateu palmas. Tudo isso numa atmosfera de fraternidade, de transparência, que é de verdade impressionante, que nem esperava encontrar este grau. Espero que vai continuar assim, depende da tua e da minha oração, que de verdade a igreja assuma este sínodo da Amazônia, que será muito importante, não apenas para a Amazônia, mas para a igreja inteira. Vou parar aqui, porque já basta, e daqui para uma semana terá uma outra gravação com outros temas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, a cada uma. Feliz festa de Nossa Senhora Aparecida, em todas as famílias, comunidades, parroquias, e que Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Irma Dulce!